Pela primeira vez, um grupo de séniores, oriundos de Montreux-Faultillon, em França, veio até Paredes para conhecer o Conselho da Rota dos Móveis. Esta visita resultou da geminação entre as duas cidades. Esta é uma geminação que a Câmara Municipal de Paredes já tem há cerca de uma década, praticamente, e que até agora se foi desenvolvendo com base no intercâmbio tradicional, com muita base no desporto, a troca de coletividades que iam participar em torneios, na Cidade Irmã e outras da Cidade Irmã, a participar aqui também em Paredes, e neste momento está a viver um novo folgo. Estamos a partir para a maioridade da geminação. E é por isso que há uma relação muito mais próxima entre os órgãos políticos. Vamos ser visitados em breve pelo Presidente da Câmara Montreux, por o Iego, que vem participar nas nossas festas, e nas mesmas festas vamos ter também um grupo tradicional, de uma fanfarra tradicional de Montreux, que vai animar as nossas festas. E nós vamos ter agora, em breve, penso que é daqui a 15 dias, um grupo de jovens, que são a Escola de Música da Banda de Sete, que vai também a Montreux mostrar a nossa cultura e um pouco da nossa atividade. Durante oito dias, 21 sénios puderam conhecer o Porto e descobrir Paredes. Entre outras atividades, visitaram a fábrica de móveis do Silma, um mosteiro de sede e assistiram ao terceiro grande prémio Paredes Rota dos Móveis. Tanto para a Presidente como para o Vice-Presidente do Comitê de Geminação de Montreux, esta foi uma oportunidade de conhecer novos costumes e trocar experiências. A cidade de Montreux é jumelada com a cidade de Parades, e nós voulamos descobrir essa cidade com a qual nós tínhamos jumelada. Então, nós vamos descobrir a uma cidade com um grupo, e para a maioria das pessoas, é a primeira vez que as pessoas vêm ao Portugal. Eu acho que é um bom país, uma boa região. E como eu sou um ancião couro-cyclista, eu tenho particularmente aprecio dimanche o chegada do Grand Prix da Rota dos Móveis. A Rota dos Móveis, na Rota dos Móveis, eu acho. O que a gente ama o mais? Eu acho que a gente amada tudo, tudo foi realmente muito bonito. As cidades estão jumeladas desde o 28 de abril de 2001. Montreux situou-se a 71 quilómetros de Paris, e neste momento tem geminação com cinco cidades. Do grupo que veio visitar Paredes, encontramos três ingleses, e todos gostaram de conhecer a região. Muito bem, sim. É muito divertido. Nós temos sido procurados bem. Tudo que você viu, o que mais gostou? Bem, a trip na rio, o rio Duro, foi muito inteligente. É isso a sua primeira vez aqui? Sim, sim. E você gostou? Sim, muito bom. Por que? As pessoas amigáveis, a boa atmosfera, muito bom. Tudo que você viu, o que mais gostou? O que mais gostou? O que mais gostou? Eu gostei da batalha, a trip na rio, e hoje na vinhada, e foi muito bom. E as pessoas, são muito gentis? São gentis, são ajudantes. Sim, são muito bons. A diferença de linguagem é um pouco diferente, mas nós encontramos muito que falam francês em vez de inglês, então é muito bom. É realmente amigável. Todo mundo é tão amigável e útil. É um lugar lindo. Então, quando vamos para casa, vamos dizer a todos. O alojamento, o transporte e o apoio logístico durante estes dias foi da responsabilidade da autarquia. No final, houve troca de lembranças e o anseio de nova visita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.